Falou em Eusébio, falou em qualidade de vida. Vamos apresentar agora para o nosso grande público um empreendimento que vem se destacando nessa região, gente. É um vertical que está chegando aí com tudo. Não é isso, Leopoldo? Mariana Feitosa, mais uma vez, a gente veio aqui até um dos grandes empreendimentos aqui do Eusébio para falar um pouquinho da verticalização do Eusébio, trazendo para vocês, telespectadores, um empreendimento único e com certeza que vai lhe atrair muito. Nós estamos hoje no Madri, certo? Da Madri Incorporação. Para que vocês possam conhecer, o Madri é o primeiro empreendimento verticalizado com maior altura aqui do Eusébio. E é por isso que eu recebo eles com grande alegria, com grande satisfação ao palco do Espaço VIP, Renato Araújo, que hoje é o gestor da Madri. Tudo bem? Estamos aqui para falar do nosso empreendimento, Madri Residência, da Madri Incorporação. Nosso empreendimento é o primeiro vertical de 19 pavimentos do Eusébio, conforme você mesmo mencionou agora. Nós temos 5 apartamentos por andar, 95 unidades, no coração do Eusébio, como a gente costuma dizer. E também queria conversar com ele, que hoje é o responsável pelas vendas aqui do Madri, Vitor Araújo, meu amigo, proprietário da DMV. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, meu amigo. É um prazer, uma honra estar participando pela primeira vez do seu programa. Você que vem aí com audiência altíssima e vem norteando um pouco o nosso mercado imobiliário. Aproveitamos para chamar os nossos amigos, corretores, nossos parceiros, que venham ao Madri. O Renato está aí 100% à disposição, comercial da empresa, e a gente também, caso você precise de alguma informação. Mas, na realidade, a gente aproveita para convidar os nossos colegas de profissão para conhecerem, porque realmente é fantástico. Começar falando um pouquinho do empreendimento, certo? A localização é maravilhosa, como a gente já falou. É um empreendimento de 19 pavimentos, né? E eu queria que você falasse dos tamanhos. Leopoldo, nós temos aqui dois tamanhos, 77 metros e 93 metros, tá? Todos eles são com 3 quartos, sendo 2 suítes, cozinha, área de serviço. Uma bela varanda é um diferencial grande no nosso empreendimento. Todos eles têm uma bela varanda, nós temos ponto de ar-condicionado nos 3 quartos e sala. Que maravilha, um grande diferencial. E água quente, aquecimento a gás também. Que espetáculo! Com acabamento de primeira qualidade, nosso acabamento vai ser de primeira qualidade. O prédio revestido, esquadrilha de alumínio branca, vidro verde. Então, assim, nós estamos colocando tudo do bom e do melhor. Em relação ao mercado imobiliário do Eusébio, nós estamos passando por uma transformação no mercado imobiliário. A valorização dos terrenos aqui incríveis, dos imóveis. Fala um pouquinho sobre esse mercado. Aqui o Madrid, ele tá rodeado de serviço. Nós estamos aqui próximo à principal rotatória do Eusébio. Onde a gente já tem Santander, Lan Lan, parte de serviço psicólogo, dentista. Então, assim, o que faltava pra o Eusébio se consolidar chegou. Serviço. Então, eu acredito que o nosso telespectador, quem está vendo em casa, se pensar em investir, que vem investir no Eusébio. Renato, vamos falar um pouquinho mais do empreendimento, pra que os nossos telespectadores possam conhecer? Nós falamos que o empreendimento tem 19 pavimentos, são dois tipos de plantas. Uma planta maior e uma planta menor, certo? Mas que vai poder atender toda a necessidade dos clientes. E eu queria que você falasse um pouquinho dos diferenciais, certo? Do empreendimento no todo, tá? 100% revestido, o que mais? Área de lazer completa, Lu, porra. Academia, piscina, call work, pet play, salão de jogos, super completo. Duas vagas de garagem por apartamento. Nós vamos ter aquecimento a gás nos chuveiros. Nós vamos ter laje maciça, né? Não é aquela laje estilo colmeia. O cliente que comprar o Madri, ele pode mexer qualquer parede interna do apartamento. Interna ele consegue mexer. Vitor, Renato, queria agradecer muito mais uma vez a vocês por abrirem as portas pro mercado imobiliário aqui do Eusébio, por decrescer e crescer com qualidade. Lembrando que o Madri é um empreendimento juridicamente perfeito. Quer dizer o quê? Você vai poder ter segurança na sua compra com registro de incorporação. E lembrando também que o Madri tá com preço e oportunidade especial pra você que tá assistindo o programa, possa garantir a sua unidade. Qual é o valor? Estamos com preço promocional a uma unidade de R$ 490 mil, nós lançamos aí pra vocês. Olha que espetáculo, R$ 490 mil. Então, queria agradecer a você, telespectador, por mais uma vez assistir o nosso programa e deixo vocês com a minha amiga Mariana Feitosa. R$ 590 mil.